Esta iniciativa que se integra no Programa Cultural Primavera no Campo Branco, uma organização da Câmara Municipal de Castro Verde que hoje tem aqui, neste momento, a colaboração também da Junta de Freguesia de Entradas. Aproveito para vos informar que logo à noite vamos ter teatro no Centro Criativo com a peça Ora Cantas Tu, Ora Toco Eu, pela companhia Ao Luar Teatro, uma peça que convidamos a assistir e que vale mesmo a pena. Vamos também dar desde já início esta apresentação do livro Napoleão Mira, que não começa com a apresentação propriamente dita, mas sim com música, com músicos convidados por este autor, este escritor, de quem gostamos, o Napoleão, que traz aqui em entradas o Tonico na guitarra, o Paulo nas produções e o Dino na voz. Eles vão ficar aqui connosco para interpretarem alguns temas e depois, logo de seguida, iremos então conhecer um pouco melhor este livro de Napoleão Mira, que se chama Decoração de Interiores.